Saudades do Nadão. Nadão, parceiro, irmão. Fizemos muito sucesso juntos. Escrevemos demais, muita canetada, muitas madrugadas. Um determinado dia nos juntamos com Edson Sorriso e surgiu me enganei. Mais uma vez me enganei, me perdi no amor. Vou curar essa dor sozinho. E no meu caminhar, mesmo em desalinho, é suave o caminho. Nessa busca sem fim, a lua brilhar. No anoitecer, o sol vai raiar. É o amanhecer, os passarinhos entornam. O nosso canto de amor. Quem dera, pudera, era. Quero sentir seu calor. Amor é assim. E ao se encontrar numa nova canção, seguir a deriva sem direção. Mais uma vez me enganei, me enganei. Mais uma vez me enganei, me enganei. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver.